Fala rapaziada, Theo Santana para mais um vídeo então, vamos contar então, voltando a rotina aí, tinha dado uma parada nos vídeos, mas como a China está voltando, espero que volte aí, desde a pandemia, quando a China saiu aí para, parou para o mundo nos últimos três anos, a gente ficou aberto aí durante o tempo, ficou sempre aquela questão, tá e aí, como é que vai ficar a China agora? Ela vai voltar a funcionar ou não vai voltar a funcionar? Então meio que desanimei, acabei não criando mais conteúdo para vocês aí, falando sobre a China, que é o que a gente conta aí no canal, e hoje eu preparei dez tópicos para falar aqui, vou postar em vários vídeos sequenciais aí para quem quer saber mais sobre a China e contar para vocês um pouquinho dessa história, o que acontece com a China, como é que ela está, como é que estão as fábricas, está funcionando, vai ter feira de cantão, esses tópicos aí que a gente fala sempre no canal, é sempre bom estar atualizando e contando o conteúdo para vocês, já tenho esse canal faz uns quatro, cinco anos, desde quando eu comecei a trabalhar com a China, eu já morei da China desde 2010, então a gente está falando aí quase de doze anos de história, mas é isso, bastante coisa, muita gente me conhece no canal, eu faço bastante esses vídeos aí, vamos começar então, eu preparei dez tópicos diferentes, vai ser vídeos rápidos, curtos e objetivos, mas para falar para vocês aí sobre toda essa questão, primeiro o que é mais importante que eu queria falar é a questão das fábricas da China, como é que elas estão hoje, o que é, o primeiro tópico vai ser, vou falar dez tópicos bem importantes, o que são as fábricas, por que as fábricas são tão populares, aí vai em diante, mas vamos falar sobre o principal aí que é, o que são as fábricas da China, para quem não sabe as fábricas da China são o que, como em qualquer lugar do mundo, você tem que comprar alguns determinados produtos, de algum lugar, tem fábricas que produzem, tem fábricas tanto do governo, como também tem fábricas de pessoas, de empresários que montam as fábricas e acabam produzindo aí para o mercado estrangeiro, a diferença, o que então é uma fábrica, a fábrica nada mais é, ela produz um determinado tipo de produto, que você quer comprar para o seu mercado aí de compras e mercado online, o que você quiser vender aí, não sei qual vai ser a sua estratégia, porém, na China hoje não existe uma fábrica que produz tudo, cada fábrica produz um determinado produto, digamos que a gente está falando aqui do Apple Watch, ah não, tem um tecido aqui que faz isso aqui, isso aqui é uma fábrica, ah não, tem um relógio que faz, é outra, ah não, tem um parafuso aqui, uma empresa faz o parafuso, então, não a fábrica hoje em dia na China que produz tudo para o mundo inteiro, não, eles são bem selecionados os produtos, quem produz e tudo mais, então tem várias fábricas de diferentes tipos de mercados aí que você quer atuar, ah não, eu quero trabalhar na área de smartwatch, beleza, então para smartwatch você vai ter um tipo de fábrica, ah não, eu quero trabalhar só com a pulseira, vai ser um outro tipo de fábrica, então assim que são as fábricas da China, a gente faz bastante visita para os nossos clientes, com diversos, de ramos diferente aí, ah não, eu quero trabalhar com esse produto, a gente vai ter que ir em uma região determinada para esse produto, ah não, a gente quer trabalhar com a gente vai em uma região completamente diferente, então a gente analisa e vê qual que são as melhores fábricas para estar trabalhando de acordo com a solicitação do cliente, né, então as fábricas são isso, porém na China tem uma diferença muito grande, que eu acho que, não sei se vocês sabem, que algumas fábricas elas são do governo e algumas fábricas elas são de pessoas jurídicas, pessoa normal, pessoas empresários, né, então tem que sempre diferenciar assim, posso dar um exemplo de fábricas que vem do governo aqui, na fábrica do governo aqui, o cliente ele queria comprar aço, aço é um produto muito grande, para você produzir aço você tem que construir uma usina, no caso de construção de uma usina, você tem que ter um investimento muito alto, também gera muita incerteza para o governo chinês, então quando a gente está falando aqui, a gente está falando nada mais é do que são as fábricas que vão para o governo chinês, ou seja, são empresas do governo chinês, quando a gente estiver falando que o cara ele pega o aço, ele trabalha nesse aço, ele faz um determinado produto, sei lá, um latão de lixo, essa fábrica normalmente são de pessoas físicas, o governo chinês ele tenta separar as grandes fábricas com as pequenas fábricas, então tudo que é grande fábrica, ah não, eu estou comprando o aço da China, beleza, você está comprando o aço da China, provavelmente você não está comprando direto do governo chinês, por quê? Porque essas empresas do governo chinês, elas querem focar na distribuição do mercado nacional, ou seja, do mercado dentro da China, ela não quer vender 10 toneladas, 20 toneladas para você, porque o trabalho é muito grande, então ela vende para empresas que estão dentro da China, e aqui eles fazem toda a parte de distribuição, ou a parte de manufatura para construir o produto que vocês querem produzir aí dentro do mercado nacional. Mas é isso, não tem muito mistério, acho que o mais importante é vocês saberem aonde que vocês querem chegar, com quem que vocês querem comprar, e qual fábrica que vocês querem comprar, isso é bem importante para a tomada de decisão, e é super importante quando eu falo sempre para os meus clientes que você tem que fazer uma visita na fábrica, na fábrica, você não simplesmente pode comprar e achar que está tudo certo, porque você vai ter grandes problemas, então você tem que estar lá, presente na fábrica, visitando ela, vendo se está tudo em dia, se está tudo ok, para não evitar qualquer tipo de risco na sua empresa, né? Tem muitas empresas que a gente fala, ah, eu sou fábrica, 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 e na verdade eles não são fábricas, eles são empresas trade, então você tem que entender, ah, mas eu posso comprar de fábrica, eu posso comprar de empresa trade, tudo vai depender qual que é o seu objetivo, se o seu objetivo é comprar em poucos volumes, você pode comprar tranquilamente de empresas trade, ah, não, eu quero comprar 10 tipos de produtos diferentes, compra de empresa trade, ah, não, eu quero comprar só um produto e fechar um contêiner, você pode comprar em fábrica, mas não necessariamente que a fábrica vai ter um preço melhor, porque a fábrica normalmente da China, eles tentam focar na produção, eles querem produzir o produto e querem enviar para vocês, é isso que eles querem fazer, nada mais além disso, é produção e vender para terceiros que façam a parte de venda, eles não querem ficar esse atendimento lero lero aí, perguntando o preço que normalmente os clientes ficam aí no Brasil, as fábricas na China, grande maioria, eles querem produzir e vender, produzir e vender, fazer isso numa velocidade muito rápida para não ter que ficar de, ah, quanto é que custa isso, tem desconto, essas perguntas normalmente que vocês fazem direto para empresas trade, para empresas que atendem vocês aí, né, mas é isso, cara, então acho que o primeiro vídeo aí falando que são fábricas, é isso, não tem muito mistério, as fábricas da China podem ser tanto do governo como pessoa, como empresários, vai depender aí a situação, o que vocês estão querendo atingir, qual que é o objetivo de vocês, o mais importante é ir certo e não fazer uma compra errada, vá com quem tem experiência, ah, não, esse aqui está um pouco mais caro, cara, paga mais caro, mas vá seguro, não adianta você querer comprar um produto mais barato e chegar a um produto que não é o que você estava esperando e você não conseguir vender, então essa é a maior incerteza aí de compras da China, vá caro, mas vá certo, vá barato, não vá errado, porque você pode errar e ter grandes problemas aí no seu produto e ninguém quer comprar ou fazer um pedido de 10, 20 mil dólares aí chegar no Brasil e você tiver grandes erros aí na sua compra, né, então, se precisarem de suporte, a gente está à disposição, a gente tem vários clientes aí no Brasil, quase todos os estados, deixa uma mensagem aí pra gente, entra no nosso canal de atendimento e a gente vai tentar ajudar vocês aí de qualquer, da melhor maneira possível pra que o seu processo de importação seja um sucesso, beleza? Vamos falar aí do próximo tópico aqui, por que as fábricas são tão populares, segue no próximo vídeo aí, vou estar postando aí em sequência, esse aqui vai ser o vídeo dois, por que as fábricas da China são tão populares, um abraço, até mais e se inscreve no canal e vamos continuar fazendo mais vídeos aí falando sobre China, sobre mundo, sobre importação, que é o que a gente conta aí no nosso canal há um bom tempo, se inscreve aí, faz esse negocinho aí pra mim que eu vou ficar super feliz, até mais e fui.